Agora, 8h20 da manhã, um homem foi preso suspeito de participar de um esquema de fraude em licitações e desvio de recursos na prefeitura de Anitta Garibaldi, na Serra Catarinense. O Gabriel Prada vai trazer os detalhes ao vivo pra gente. É isso, essa operação que prendeu esse homem foi batizada de Operação Trapassa. E além da prisão desse indivíduo, também foram realizados sete mandados de busca e apreensão, sendo um deles em um escritório de contabilidade lá do município. Segundo a Polícia Civil, as irregularidades foram encontradas em um processo licitatório que buscava contratar empresas pra fornecer merendas pra órgãos públicos aí, né, da prefeitura. A estimativa é que pelo menos 2 milhões de reais tenham sido desviados. E esse suspeito, ele é considerado peça-chave dentro desse esquema. Mas outros envolvidos também foram levados à delegacia pra prestar depoimento como testemunhas. Durante as buscas, foram apreendidos celulares e documentos que vão ser investigados, periciados aí pra ajudar ao longo também dessa operação. A Prefeitura de Anitta Garibaldi informou que a operação se concentrou apenas no setor de licitações da Prefeitura e que segue colaborando com as investigações. Diz que já prestou todos os esclarecimentos e que todos os funcionários também foram solistos, né, ajudaram aí com a operação. Agora a operação segue, a investigação segue pra identificar se outras pessoas também estavam envolvidas nesse esquema aí que desviou pelo menos 2 milhões de reais lá na Prefeitura. Eu volto ao estúdio.